E o Zalunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tenho um vídeo pra vocês que eu tô muito surpreso, de verdade, com essa notícia, viu? Bom, hoje a gente vai falar sobre o Valorant novamente. Peço que você deixe aquele gostei no começo do vídeo pra ajudar esse canal. Não esquece de se inscrever no canal do laboratório. E como vocês sabem, o Vanguard, que é o sistema anti-hack da Riot, ele tá dando muita dor de cabeça pra muita gente. O problema do Vanguard é que ele não tem muito acesso a computadores antigos, que é irônico, visto que o Vanguard, ele deveria ter sido feito pra rodar nesses computadores junto com o Valorant. E ele buga esses computadores. Muita gente teve que formatar o PC porque o Vanguard, ele buga o Windows e você não tem como abrir mais o Windows nunca mais, visto que o Vanguard é praticamente um vírus dentro do seu computador, né? E muitas pessoas estão discutindo, né? Se vale a pena ter toda essa intromissão da Riot dentro do seu computador pra não ter hackers no seu jogo favorito, né? Jogadores de jogos de FPS sofrem muito com hacker. Eu não sei se você já jogou Counter-Strike, se você jogou Call of Duty, ou até mesmo esses jogos de Battle Royale. Principalmente PUBG. Esses jogos, eles já tiveram muitos problemas sérios com hackers. Geralmente o hacker do jogo de tiro, ele não é que nem o hacker do jogo de LOL. No LOL o cara usa hack pra farmar, usa hack pra usar as habilidades pra desviar. São coisas pequenas que não fazem tanta diferença no final do dia. Eu diria que o hack do LOL ele poderia melhorar em 30% as habilidades de um jogador. Mas o hack de jogo de FPS, primeiro que ele mira sempre na cabeça do cara, então você não precisa mirar, só aperta o botão e já explode o adversário. Segundo que você pode ver os caras através das paredes, então fica meio palha, né? Estraga a experiência de jogo. E como eu disse, PUBG tava com problema sério com isso, o novo Call of Duty tá tendo problema sério com isso, todos os jogos de tiro tem problema com hacker, né? Ainda mais no caso do Valorant, que ele tá sendo feito na Unreal, que é o mesmo motor gráfico do Fortnite. Então, isso significa que o mesmo hack que funciona no Fortnite, provavelmente também funciona no nosso querido Valorant. E é por causa disso, inclusive, que apareceram hackers tão rápido no jogo. Pra você ter noção, o Valorant ele saiu num dia, no outro dia a Riot fez uma postagem no Twitter falando que eles tinham banido o primeiro hacker do jogo. O League of Legends, pra você ter noção, demorou dois anos pra aparecer o primeiro hacker. É, dois anos! Enquanto o Valorant no segundo dia ele já tinha hacker. E o problema do Valorant é que ele é um jogo free to play, né? Então, se você for banido em uma conta, o que vai te impedir de fazer outra conta, né? E aparentemente não tem nenhum sistema de nível pra você tá jogando ranqueado. Então, seria, por exemplo, você comprou a conta, entre aspas, né? Porque você só cria a conta e vai jogar. Aí você foi banido, aí já cria outro e já vai jogar ranqueado de novo. Não é que nem o Counter-Strike, você tem que atingir um nível X pra você jogar ranqueado. Ou o próprio League of Legends. E mesmo no Counter-Strike, teve uma época que 20% das partidas do Counter-Strike, eles tinham hackers. É muita coisa, clã. É muita coisa mesmo. Mas no League of Legends, é tipo, menos de 1%. Então, a cada 10 partidas que você joga, você tem, sei lá, uns 2% de encontrar um script. A cada 100 partidas, você vai encontrar um ou dois caras que usam, ou menos até. Enquanto no Counter-Strike, a cada 10 partidas, em um dia você já encontrava um hacker. Tranquilamente, todos os dias você ia encontrar. Esse foi um dos motivos que fez eu parar de jogar Counter-Strike, inclusive. E uma das coisas que me animou bastante no Valorant foi que a Riot disse que eles iam tá pegando pesado em relação aos hackers. E você vê que a Riot realmente tá pegando pesado em relação aos hackers, porque eles criaram esse sistema extremamente abusivo deles aí. Mas aí é aquilo, né? Mesmo com esse sistema abusivo, a gente tá vendo muito hacker no jogo. Será que isso é um problema sério pra Riot? Então, será que o sistema não tá funcionando? Acontece que a Riot veio a público essa semana e eles fizeram uma postagem no Twitter dizendo que eles já baniram mais de 8 mil hackers. Eu acho que nesse momento já deve ter passado de 10 mil, na verdade, porque já faz uns dias que teve essa notícia. Então a gente pode arredondar pra 10 mil? Vai! Então já baniram 10 mil hackers do Valorant. Mano, o Valorant é um jogo, ele é free-to-play, mas ele tá no beta fechado. Pensa só, o Valorant tá no beta fechado, você tem que ganhar a chave pra jogar e os caras já baniram 10 mil. Quantos jogadores tem de Valorant no mundo? Será que tem mais de 100 mil jogadores? Eu acho que a Riot não ia dar milhões de keys do Valorant de graça assim, visto que beta, né? Os caras estão testando, então se eles botarem aberto e juntar, sei lá, que nem na Twitch tava tendo mais de 1 milhão e 500 mil pessoas assistindo. Imagina todas essas pessoas entrando no servidor ao mesmo tempo. Ia cair o servidor. Já tá caindo, né? Esses dias caiu o servidor do Valorant aí de madrugada. Mas o ponto é, se eles deram 100 mil chaves, significa que já 10% dos jogadores, ou seja, 10% da playerbase do Valorant, ou da nova playerbase, já foi banida. Mano, isso é muito insano. É um número muito alto. Pra vocês verem como os jogos de tiro tem problema, né? Eu acho que o Valorant e a Riot, né, eles estão criando meio que um chamariz com todo esse negócio de anti-hack do jogo, né? Porque vai ter muita gente querendo hackear no jogo, não porque eles querem ganhar. Porque, de fato, né, o cara, ele se sente muito bem por estar explodindo todo mundo, mesmo vendo a galera por trás das paredes, né? Coisa que é uma vantagem muito desleal. Mas o ponto é, os caras, eles vão querer hackear pra ver se eles conseguem. Ou vai ser um grande desafio quebrar o sistema do Valorant, sabe? E não tem como você ter um sistema perfeito, saca? Visto que, pensa nos consoles de videogame, eles são desbloqueados. O Switch já foi desbloqueado, o Playstation 4 foi desbloqueado, todos os consoles são desbloqueados. Por mais que eles prometam que não vai ter como desbloquear. Às vezes, né, existe a pirataria pro videogame, mas ela não é tão popular, porque às vezes você tem que gastar um dinheirinho alto pra fazer funcionar. Eu sei se você chegou a fazer pirataria na época do Playstation 3, mas ela não foi muito popular, porque eles conseguiam desbloquear o videogame, mas você tinha que ter o CD do Blu-ray pra rodar. E na época o Blu-ray era caro pra caramba, então, tipo, o Blu-ray sozinho, você pagava praticamente um quarto do preço do jogo original, sem contar que você, pra desbloquear o videogame, era mó treta também. Então, pra pessoa fazer isso acontecer, não valia a pena. Valia a pena simplesmente jogar no Xbox, que você poderia desbloquear de maneira muito mais tranquila, né? Eu acho que esse foi um dos motivos de muita gente ter abandonado o Playstation 3 aqui no Brasil, inclusive, né? Mas, de qualquer maneira, é importante também falar sobre as comunidades que o Valorant tá unindo, né? Eu vi as pessoas zoando isso no Twitter, e eu fiz um vídeo falando sobre a toxicidade do Valorant recentemente. Muita gente me zoou falando que não tá tóxico, coisa do tipo. Mas sempre que eu faço um vídeo falando sobre toxicidade, eu já espero que a galera vai me xingar. A galera tóxica, ela vê esses vídeos, e obviamente eles vão dizer que eu tô de mimimi, que não sei o quê, porque eles são tóxicos, né? Então, eu fiz um vídeo falando sobre a comunidade tóxica que tá surgindo com o Valorant, e isso não é uma coisa que só eu tô reclamando, é uma coisa que tá todo mundo falando lá fora, e, inclusive, muitos criadores de conteúdo aqui do Brasil já tão tendo problemas com toxicidade também, né? Se você jogou várias partidas de Valorant e você não teve nem um hacker na sua partida, ou nem um cara tóxico, você é muito sortudo de verdade. Mas eu acho que a tendência é que piore cada vez mais, visto que o Valorant, ele não tá unindo só a comunidade do League of Legends, que já tem os seus problemas de toxicidade, mas tá unindo a comunidade do Counter-Strike, que é extremamente tóxica, tá unindo a comunidade do Rainbow Six, que também é tóxica, e também a comunidade do Overwatch, que, adivinha só, também é tóxica. Então, você tá juntando tudo isso, e é a Riot que tá colocando tudo isso no caldeirão e mexendo, visto que a Riot, ela já criou a comunidade do Law, né? Mas é interessante pensar que, provavelmente, o Valorant, ele vai ter algum tipo de approach anti-toxicidade, eu imagino, né? Acho que a galera vai começar a ter maior, como posso dizer pra você, maior punição por estar sendo abusivo no chat ou coisa do tipo, né? Ou, pelo menos, eu espero que tenha algum tipo de sistema assim, visto que o sistema ranqueado nem entrou no jogo, o jogo acabou de ser lançado esse mês, então ninguém aprendeu a jogar o jogo, e já tem gente reclamando e falando um monte de coisa, né? Então, imagina quando eu tiver ranqueado. E isso também me deixa um pouco preocupado em relação aos hacks, porque quando eu tiver o sistema ranqueado, e o Valorant vai ser um jogo extremamente competitivo, que vai valer dinheiro as coisas, eu imagino que muita gente vai tentar hackear nesse jogo pra ter vantagem sobre as outras pessoas. E eu temo que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Counter-Strike, porque o Counter-Strike, ele não conseguiu lidar com os hackers, né? Eu não entendo, cara, tipo, a Valve, ela sempre foi muito de levar as coisas com a barriga, né? Isso é uma realidade. A Valve é uma ótima empresa, ela produz jogos incríveis, só que eles deixam o jogo lá pra que a comunidade cuide desse jogo sozinha, né? E aí acontece que os jogos, eles não têm uma moderação correta, então os caras são extremamente abusivos, não levam punição, e eles usam muito hack também, e é muito difícil ter alguma punição. A Valve já tentou até mesmo fazer alguns sistemas anti-hack, como por exemplo o Prime da Steam, que você tem que colocar o seu celular lá. Mas mesmo assim não faz diferença, o cara bota o celular lá, usa um gerador de celular, né? E aí ele consegue ficar jogando, principalmente se ele for um hacker, né? Porque se o cara é hacker, ele vai ter um gerador pra estar trocando o celular o tempo inteiro e usando seus programas, né? Então no final do dia não vai fazer a mínima diferença, e de fato não fez muita diferença no caso do Counter-Strike. Mas pra quem joga Counter-Strike e colocar lá o Prime, eu acho que tem esse valor sentimental, né? Aquele placebo, né? De, opa, estou seguro, não vai ter hackers, né? E, bom, o Counter-Strike era um jogo pago, e o Overwatch também era um jogo pago, os dois existiam hacks. E no caso do Overwatch me surpreendia mais ainda, porque o Overwatch era um jogo que custava 60 pila. Lá nos Estados Unidos era 60, aqui no Brasil, era 180, e os caras usavam hack e eram banidos nesse jogo, mano. Tipo, como pode os caras pagar caro no jogo pra usar hack e ser banido e depois pagar de novo? E a mesma coisa no Counter-Strike. O Counter-Strike, quando ele era pago, custava 50 pila, a galera usava hack a rodo no jogo. Agora que ele tá de graça, tem várias restrições pra você entrar no ranqueado pra você não fazer isso que eu disse pra vocês, que é, foi banido, entra na próxima conta. Mas no caso do Valorant, aparentemente não vai ter nada disso, né? Então a gente fica realmente apreensivo, né? O Hakim, ele tava falando sobre isso lá no Twitter, né? Ele fez uma postagem dizendo que ele tá bem preocupado com os hackers do Valorant e com o futuro do jogo. E qualquer um deveria estar, visto que o jogo acabou de ser lançado e já teve tanto hacker assim. Mas pelo menos a Violet, ela tá com uma arma muito poderosa, né? Que é o Vanguard, que inclusive tá aqui no fundo, né? Tá aberto. Ele é pesado, ele dá problema, mas ele vai ser atualizado. E hoje ele pode ser uma porcaria, mas daqui um mês ou um ano, talvez ele seja o melhor sistema que a gente queira, né? E se você gosta de League of Legends, já aceite que você vai ter que baixar o Vanguard em algum momento, porque a Riot vai colocar o Vanguard no nó também, beleza? Bom, claro, esse é o vídeo de notícia de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois.